Oi pessoal, eu sou a Tatiane do canal Verde Vida e hoje eu tô aqui pra mostrar um minhocário que o Alexandre fez e ele tinha desistido, né? Ele fez, achou que não tinha dado certo e ele acabou deixando também num lugar aqui no quintal que pegou muito sol tá vendo? E aí hoje os cachorros furaram aqui, ó, tá vendo? Aí ele abandonou, tá? E ele foi colocando algumas cascas, né? E ficou jogando resto de alimento, não esquecendo que o resto de alimento é legumes, casca de ovo, gorra de café, de chá, essas coisas não pode ser nada que seja cozido, nem temperado, tá gente? E, enfim, ele meio que abandonou. Aí hoje ele quis reativar o minhocário, tava fazendo a mudança pra cá e, pra nossa surpresa, como mudou, né, o sol aqui no quintal, ele muda de lado por causa do verão, do inverno, essas coisas e aí, conforme ele foi mexendo, olha aqui, gente, as minhocas elas nasceram, porque vocês sabem, né, parece que cada minhoca bota bota não, né, que minhoca não bota cada minhoca, elas fazem 100, mais ou menos 100 ovinhos eu sei que uma minhoca faz ovo pra caramba não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, elas pulando, ó ó aqui, ui tá vendo? e essas minhocas a gente utiliza elas na preparação da nossa terra do nosso humus porque elas ajudam, né, a oxigenar a terra os vasinhos deixa eu ver eu sei que tá cheio aqui, ó ó aqui, gente, ó aqui ó dá pra vocês verem? ó, vai lá pulando aqui ó, são umas minhocas vermelhas grandes e californiana, né, Alexandre? essas essas são as melhores minhocas, tá, gente? pra pra você ter no jardim então é isso, pessoal a gente vai agora reativar o nosso o nosso minhocário e acompanha a gente aí que tem mais vídeo pra vocês um beijo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.